Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Um adolescente de 16 anos foi apreendido, acusado de estuprar a própria prima de 11 anos. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Bom dia. E da vítima, informando que o adolescente estaria aliciando a prima de 11 anos, chegando inclusive a manter coito anal com a garota. Os estupros aconteceram durante um mês, em 2016, em um conjunto habitacional situado no Lago Azul, na zona norte da capital. O menor infrator foi localizado na escola onde estuda, no Manoa. O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ao término dos trâmites legais da ADI, ele será encaminhado ao Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, na zona centro-oeste de Manaus, onde serão adotadas as medidas cabíveis. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Três homens foram presos e um acabou morto durante um tiroteio com policiais militares da ROCAM. O grupo estava reunido na zona norte e supostamente pertencia a uma facção criminosa. A reunião dos integrantes de uma facção criminosa estava sendo realizada nesta casa, no conjunto Canaranas, na zona norte da capital. A denúncia foi feita pelo WhatsApp da ROCAM. Robson Siqueira da Silva, João Wagner Souza da Silva e Douglas Silva de Souza, estavam definindo um esquema para matar os rivais, integrantes de uma outra facção. A informação que recebemos foi que na residência de número 38, no Canaranas, na rua das Marrecas, haveriam quatro elementos em reunião para planejar a morte de rivais. Não se sabe quem e não se sabe quando. Além dos três suspeitos apresentados pela polícia, um quarto homem, conhecido como Curupirinha, não atendeu a voz de prisão. Ele iniciou uma troca de tiros com os policiais da ROCAM, foi baleado e morreu a caminho do hospital. É um elemento de alta periculosidade, já estava sendo procurado, é homicida, assaltante, é muito perigoso. Com o grupo foram apreendidas três armas, munições e bicarbonato, substância usada no refino de drogas. Eles foram encaminhados ao presídio. A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, foi exonerada. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Rebeca foi indicada pelo senador Eduardo Braga e estava no cargo desde maio do ano passado. A saída da superintendente foi lamentada por políticos e representantes da indústria. Rebeca sai em meio à crise política que prejudica os investimentos na Zona Franca de Manaus. O nome do novo superintendente deve ser anunciado ainda hoje. O TSE deve divulgar nesta quinta-feira o pedido de eleição indireta para governador do Amazonas. O pedido foi feito pelos deputados estaduais. Foi a segunda semana de Davi Almeida à frente do governo do Amazonas depois da cassação do mandato do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira no início deste mês. Claro que é pouco tempo. A questão das obras, infraestrutura, determinados investimentos, não vai poder realmente implementar. Eu acho que só o fato de dar alguma agilidade no atendimento da saúde, isso é importante. Na Assembleia Legislativa do Estado, os parlamentares estão preocupados com a indefinição da eleição, se vai ser direta ou indireta. O Tribunal Regional Eleitoral já definiu o dia 6 de agosto para o primeiro turno e 27 se houver segundo turno. Mas os deputados ainda estão na expectativa pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O líder do governo aqui na Assembleia, o deputado Sabarreis, disse que o TSE deve julgar nesta quinta-feira o pedido de uma eleição indireta para o governo do Amazonas. O parlamentar voltou a defender esse tipo de eleição, onde os próprios parlamentares escolheriam o futuro chefe do Executivo Estadual na eleição tampão deste ano. A alegação é por causa do custo. Devem ser gastos mais de 18 milhões de reais com o pleito. No caso da eleição indireta, seria mais econômico para a população, seria menos traumático para o eleitor, que no ano que vem já vai ter eleição de novo. E eu tenho uma preocupação enorme. Lava Jato, Gutierre, JBS, todas essas coisas que envolvem o processo político no país, eu tenho receio que alguém que possa ser candidato esteja envolvido nessas investigações. Sabarreis, por exemplo, é do PR, mesmo partido do ex-deputado estadual Marcelo Ramos, que lançou pré-candidatura ao governo do Amazonas. Ele já declarou apoio ao governador Davi Almeida, caso a decisão seja por uma eleição indireta. O que eu posso afirmar para você é que se ela for indireta, eu vou votar no Davi Almeida, se o partido dele o indicar para cá para ser o candidato do PSD. Pelo menos 17 dos 24 parlamentares são a favor da escolha indireta. Mas tem deputado que é contra, como José Ricardo, pré-candidato ao governo do Estado. Se tiver eleição indireta, não há nenhuma garantia que o Davi Almeida vai ser eleito governador, porque qualquer pessoa poderá ser candidato e quem vai decidir são os deputados. E aí o que acontece? São os conchavos, são os esquemas. Eu sou a favor da eleição direta, onde a população vota. Eu acho que não dá para 24 deputados decidirem por milhões de pessoas. Mas as recentes citações de políticos amazonenses na Operação Lava Jato têm deixado alguns parlamentares em dúvidas sobre quem apoiar na eleição tampão. O parlamentar que está aqui é o que o eleitor quer. Ele é o responsável. Ele tem que estar consciente do voto que ele está dando. A partir do próximo mês, o TRE já começa a executar o calendário eleitoral. Quatro estudantes de uma escola municipal da Zona Leste vão participar de um campeonato de robótica na Dinamarca. O grupo viajou hoje. Na mesa, os últimos testes. Para deixar o robô pronto desse jeito aí, foram dois anos de trabalho. Mas que valeram a pena. Eles são os únicos estudantes de uma escola municipal que vão participar do campeonato. São uma prova de que, com esforço e perseverança, é possível vencer qualquer obstáculo. O orgulho desse grande feito está no rosto de cada aluno da escola Jorge de Rezende Sobrinho, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Para mim é emocionante também poder participar de um torneio como esse e nos sentimos maravilhados por essa conquista. A história de superação deles deu ao robô o nome de Black Invictus. Por causa do filme Invictus, que fala sobre a conquista do time de rugby da África do Sul, campeão da Copa do Mundo de 95. O título foi logo depois do fim do Apartheid. Nelson Mandela, então presidente do país, levantou a bandeira pela igualdade racial. O enredo da história desses estudantes é daqueles roteiros improváveis. Fazer muito com pouco. O segredo foi a persistência desses alunos. Eles pegaram uma oportunidade, abraçaram e foram com muito entusiasmo, em busca do conhecimento e foram galgando etapa por etapa, aprendendo. O robô deles conquistou esses troféus aí. As conquistas foram aqui em Manaus e em Brasília, no First Lego League. Mas se engana quem pensa que a criatividade dos estudantes para por aí. Além do robô, os alunos dessa escola municipal de Manaus criaram também um jogo, Vida de Sawin. Vamos testar? No jogo, o macaquinho precisa se alimentar e também eliminar os predadores. O game sobre o animal tenta chamar a atenção para os cuidados com o Sawin de coleira, uma espécie ameaçada de extinção que vive aqui na Amazônia. Primeiramente, fizemos várias visitas técnicas para conhecer a respeito sobre o Sawin, para primeiro coletarmos os dados sobre eles para poder colocar no jogo. A criação do jogo faz parte de uma etapa do campeonato. A competição vai ser dura. Outros nove colégios, entre estadual e particular, aqui do Brasil também vão participar. Mas ao todo, 90 escolas do mundo estão nessa disputa. De malas praticamente prontas, estudantes e professores correm para vencer outro desafio. É uma corrida contra o tempo. É que as apresentações lá na Dinamarca serão em inglês. O método de aprendizagem foi planejado para os quatro alunos e dois professores que vão para a Europa. É uma equipe determinada, com ótimos professores. Então, nós estamos trabalhando assim a mil por hora. As aulas são fruto de uma parceria com a iniciativa privada. Só através de apoio a causas tão nobres quanto essa, é que a gente pode, de fato, promover transformações verdadeiras na vida dessas crianças que se tornarão adultos melhores e cuidarão melhor da nossa cidade. E a cada dia que passa, menor é o tempo e maior a ansiedade. Dir bem no inglês e também na robótica. Desejamos sucesso a essa equipe de estudantes amazonenses. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã.